Hoje vamos falar sobre o curso de automaquiagem com Lucas Vieira. Nós, Showroom Review, preparamos um vídeo de revisão completo com tudo o que você precisa saber antes de comprar o curso de automaquiagem com Lucas Vieira. Também tenho alguns alertas realmente importantes, que falarei ao longo do vídeo, então preste muita atenção. Quem é Lucas Vieira? Lucas Vieira começou a trabalhar na área de maquiagem em 2007 quando morava na cidade de 10 mil habitantes chamada Governador Dixep Rosado, no Rio Grande do Norte. O talento, habilidade, sonho e a vontade de crescer eram tão fortes que há seis anos ele se mudou para o Rio de Janeiro e hoje é escalado para jobs importantes ao lado de famosas como Giovanna Antonelli, Bruna Marquezine, Débora Seco, Gil Elbanque, Adriane Galisteu e Mariana Chimenis. Mas Lucas Vieira ainda tinha o desejo de tornar especial um momento que já é incrível, o casamento. Assim, com esse amor pelo que faz e dono de uma técnica de make-up na qual desenvolveu com a combinação das cores e o sutil toque dos pincéis, Lucas se tornou o maquiador mais desejado pelas noivas. Seu diferencial é produzir sempre uma maquiagem e um penteado atemporal e eterno, sem exageros. Lucas ministra cursos VIPs de maquiagem e automaquiagem, também realiza workshops e masterclasses por todo o Brasil. O que você encontrará no curso? No curso, você aprende passo a passo em como aprender a se maquiar de forma correta e sem desperdiçar dinheiro com acúmulos de produtos desnecessários. Toda mulher gosta de estar bonita, maquiada e pronta para qualquer ocasião. E nem sempre temos um profissional que esteja disponível para aquela reunião ou evento de última hora. No curso você resolve este problema, com sua prática diária, será possível absorver com facilidade a técnica. Você vai aprender como preparar sua pele para começar a maquiagem. Esse é um ponto fundamental para que sua make fixe e dure por muito tempo. Você vai receber dicas sobre qual a melhor base para a sua pele e como deve ser a aplicação. E como corrigir as imperfeições de pele, olhos, etc. Aprenda os pontos exatos que você pode aplicar o produto para fazer o contorno e a iluminação do seu rosto. Técnicas e truques para aplicação de cílios, delineador gatinho e glitter. Você pode transformar uma make leve do dia a dia em uma make power para arrasar na noite. Uma mulher bem maquiada passa a imagem de organizada, equilibrada e líder. Pois é natural. Num dia a dia, estará preparada para realizar aquela maquiagem para o dia a dia de forma rápida, mesmo que seja para um simples encontro com as amigas. Você irá arrasar na balada ou naquele evento que pede uma make poderosa. Então, eu decidi gravar este vídeo, primeiro para dizer-lhe para ter cuidado com o site que você vai comprar o curso de automaquiagem com Lucas Vieira. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você e também espero que o curso de automaquiagem com Lucas Vieira realmente ajude muito a melhorar sua vida. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!